Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, neste vídeo venho-vos mostrar o meu conjunto de dia. Então, eu hoje optei por utilizar muito as cores. Usei apenas os meus sapatos com tons neutros. Então, vou começar por vos mostrar a minha maquilhagem. A minha maquilhagem está toda muito básica, apenas com um batom assim mais forte, rosa. Depois, no meu pescoço estou a utilizar um quadro de Stardivarius. Para anel, estou a utilizar um anel da Klairs. Depois, a minha blusa é de uma loja local, que eu depois era um género de um macacão e eu adaptei para apenas uma blusa. Estou a usar um casaco da Primark. As minhas calças mentam, são da Zara. E, por fim, os meus sapatos estão da H&M e a minha mala também é de uma loja local. E pronto, foi este o meu look de hoje. Espero que tenham gostado. Muitos, muitos beijinhos e, é claro, até à próxima! Tchau, tchau!